Peregrino sou do mundo, meu desejo é ir ao céu, Deus foi seu amor profundo, Santa Pátria prometeu, na angústia desta vida, sou Jesus, minha guarida, deste mundo nada espero, O meu lar está no céu, consagrar-me a Deus eu quero, para ser herdeiro seu, nada impede o caminho, Para habitar no céu, Jesus Cristo, rei divino, graça e paz me concedeu, pela fé o seu contemplo, Entrarei no santo templo, onde o Deus, o Pai bondoso, sua paz se mostrará, ao seu povo vitorioso, que com ele habitará. Não te aflijas, minha alma, há repouso lá nos céus, onde existe paz e calma, que o mundo não te deu, De vitória em vitória, paz com Cristo, a sua glória, segue a forte como mestre, deles tens a proteção, Hoje força se repete, nesta peregrinação.